óleo com 4 litros de óleo boa tarde gente hoje eu quero fazer com vocês uma receita de sabão de barra caseiro para o seu próprio uso o que nós vamos precisar para essa receita nós vamos precisar de 2 detergentes clean desse branco detergente clean vai precisar da soda cáustica de 500 gramas soda cáustica de 500 gramas eu estou usando aqui da escorpião que é a melhor ela é 98% de pureza está vendo? então é uma soda muito boa então para essa soda aqui escorpião vou estar usando 5 litros de óleo usado de frituras está usando 5 óleos de frituras e eu coei esse óleo você coa ele, tá bom? é coado de frituras e também vou estar usando também vou mostrar para vocês não pode fazer sem máscara tá bom? então tá o que nós vamos fazer agora? nós vamos pegar os 2 detergentes clean e vamos despejar numa bacia e você vai fazer na varanda porque eu estou fazendo a varanda de casa não estou fazendo dentro de casa você tira assim a tampinha e despeja despeja tanto faz você colocar primeiro a soda como o detergente, tá bom? o resultado é o mesmo tirou a tampinha para abrir a soda a soda cálcio você abrir aqui ó tem um lacre aqui arrebenta ele arrebenta o lacre pronto muito cuidado manusear essa soda tá gente? não respira o pó dela não fica de longe não coloque em lugar baixo para o seu filho se tiver filho é animal ter contato com essa soda não tá bom? é um veneno depois joga embala o recipiente numa sacola e põe no lixo aí ó aí você tá mexendo até dissolver ó dissolve bem rápido tá misturando pra dissolver mexendo até dissolver tá vendo? tá quase solvendo tudo lembrando que você o óleo que você vai pôr aqui você não precisa esquentar ele não tá bom? senão pode dar reação química na soda né? pode pegar fogo pode dar reação química tá bom? isso aqui é produto químico essa soda agora eu vou colocar o óleo aqui a gente vai despejar o óleo agora vamos misturar até dar o ponto tá gente? esse óleo já tá foado é gordura escura porque é de fritura tá gente? queimado não é pra uso da gente não é pra venda tá? não é pra zus A solda já está agindo já, está reparando que já começou a agir, então eu vou colocar agindo, com muito cuidado, essa solda gente, o escorpião é uma solda muito boa e ela é muito forte, ela age rápido no sabão, então eu coloquei 5 litros de óleo em 500 gramas, porque essa solda é muito forte, essa dica aqui, essa receita eu peguei do canal Dicas e Curiosidades da Vó Maria, eu vou deixar o card desse vídeo dela para você estar acompanhando, se você tiver alguma dúvida, que eu não souber explicar aqui, tá bom? É a primeira vez que eu estou fazendo esse sabão sozinho, então eu queria que vai dar muito certo, então eu vou estar mexendo aqui, quando dá o ponto, eu vou despejar aqui nesse recipiente aqui, tá vendo que tem uma vazeia de plástico, se você for fazer para a venda, você tem que fazer uma vazeia bem quadradinha, né? Fazer quadradinha para sair bonitinho o sabão. Se você for fazer um ponto, você vai despejar, vai deixar de um dia para o outro, né? Você fazer de tarde, deixar de um dia para o outro, né? Eu vou pausar agora o vídeo e depois eu vou mostrar para vocês quando tiver já o ponto. aí, gente, cinco minutos, já deu ponto, ó. A gente chegou a cinco minutos. E lembrando, você tem que misturar só para um lado, tá bom? Mistura só para um lado assim, aí deu ponto, gente, então eu tenho que despejar para ele não ficar agarrando. Aí eu vou despejar, descansar, aí eu vou deixar descansar por quatro a cinco horas. Eu vou pausar aqui e vou pegar uma colher lá, tá bom? E aí, gente, tá vendo como é que é muito rápido a sol do escorpião? Eu coloquei cinco litros de óleo, olha como ficou forte. Então você mexe, mistura uns cinco minutos só e corre e coloca. Não espera passar do ponto, não, senão você não vai conseguir fazer esse que eu estou fazendo, ó. Então, eu coloquei cinco litros de óleo para aqui. 500 gramas de sol. Vai ficar um sabão excelente. Toma muito cuidado, usa máscara, usa luva, tá? Eu não estou usando aqui porque eu não tenho luva, mas eu vou estar comprando a luva, sempre eu não estou fazendo esse jeito assim. Então tá, gente, é isso aí, ó. Eu vou estar depois mostrando o sabão cortado, tá bom? Então tá, então. Aí, ó. Você vai fazendo assim, acertar aí, né? Você corta aí um pouquinho. Isso aqui é para o uso da gente aqui mesmo. Tá bom? Tá bom? Esse sabão excelente, tá bom, gente? Muito bom esse sabão, prazer. Que sabor. É isso aí, eu vou mostrar para vocês depois cortando, tá bom? Aí, gente, nosso sabão ficou assim, a avó Maria vai cortar para a noite, tá, gente? É. Cinco litros, gente, quatro. 500 gramas só de escorpião. Já ficou uns três dias curando. Se quiser deixar mais, a gente deixa mais, né? Então, você pode deixar, mas em três dias deu. Se você quiser cura mais rápido, aí você diminui no óleo. Só com quatro litros de óleo. Uma outra coisa que eu reparei, que eu coloquei na vazia alta, tá vendo? Você pode pôr na vazia baixa, que cura também mais rápido. Aí ficou. Ficou muito escuro, por causa que eu não usei clareador. Se você quiser clarear, você usa cloro. Você coloca um copo de 300 ml de cloro. Eu vou deixar aí no link do vídeo um link do... do... é, do vídeo, do vídeo da avó Maria que ela ensina clarear, tá, o sabão. Eu vou deixar aí, tá, o link aí do vídeo dela, pra vocês assistirem. No canal Dicas e Curiosidades, a avó Maria faz vídeo de sabão, ensina a fazer detergente. Tem muitos vídeos legais. Ensina a fazer sabonete, líquido. Então, muita essa receita legal que a avó Maria ensina. Vou deixar aí o link aí dos vídeos dela, pra vocês assistirem e acompanharem. Olha aí, gente. Tem muito sabão, ó. E os pedaços que a Maria tá fazendo ficar grandes, ó. Tá vendo? Mas aí rende muito, tá. Cinco litros de óleo, né. Aí. Muito bom. Muito bom o sabão. Então é isso aí, gente. Esse aí é o vídeo ensinando como fazer o sabão caseiro. Que eu aprendi com a avó Maria, tá bom? Então tá. Curte aí o vídeo aí. Dá um like aí. Inscreve nosso canal aí, tá bom? Tchau. Tchau.